E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um texto que eu já li há muito tempo que chama A Construção Social da Realidade Nossa aula hoje é de Psicologia Social e a gente vai usar esse referencial Hoje a gente vai ter uma particularidade Como? Pra quem não sabe, pra quem não me conhece ainda Primeiro vídeo, primeira vez que você está assistindo nosso vídeo me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPC e estava sendo muito cobrado pra dar uma aula de Psicologia Social falando da Construção Social da Realidade E eu demorei pra fazer isso porque é um tema muito batido é um texto que as faculdades cobram muito as universidades, os cursos de Psicologia cobram muito Eu falei, pô, não vou falar de uma coisa que todo mundo fala Mas aí, ontem, eu tinha feito esse texto um resumo, esse texto é publicado já tinha mais de 100 mil views mas aí, hackearam minha conta lá no Describe e acabou que sumiu, perdi Aí ontem, conversando com o Fredson, que é um outro psicólogo psicólogo e fundador do IPC a gente estava conversando e falou, pô Harley faz uma aula falando sobre a Construção Social da Realidade do Berger e do Luckman Peter Berger e Thomas Luckman Eu falei assim, pô, Fred, não vou fazer porque é um assunto muito batido e fui mostrar pra ele Falei, senta aqui, vamos, vamos junto na internet você vai ver que já está em muita coisa falando sobre isso a rodo aí, realmente tem só que quando a gente vai ler o negócio eu, particularmente, não entendi nada o pessoal fala de uma maneira muito difícil acerca desse texto eu não entendi muito lá do que os caras falavam do que as pessoas escreviam assim, quando eu digo não entender nada eu quero dizer que é muito técnico eu penso que, de repente, a gente possa fazer algo que seja mais didático então, o que a gente vai tentar fazer hoje? a gente vai fazer um texto o objetivo é a gente falar desse texto mas de maneira mais direta citando, inclusive, exemplos pra que você consiga correlacionar isso com a prática da psicologia é interessante a gente sempre falar do Berger e do Luckman porque eles são pessoas muito conhecidas, cara as faculdades cobram são autores muito conhecidos só tô ajustando aqui o meu slide, tá? porque eu monto, lógico, obviamente eu monto em slidezinho e vou acompanhando os tópicos pra não me perder vamos lá ah, como eu sempre faço se possível, eu leio a obra original faça lá um rascunho depois pra você poder consultar o que você leu o que você entendeu ter que ler o livro de novo o Berger e o Luckman eles escreveram sobre como se dá a construção social da identidade isso mesmo, da identidade do indivíduo entretanto pra tal eles abordaram a realidade por quê? porque segundo eles a nossa identidade ela é formada a partir da realidade que a gente experiencia que a gente vivencia das experiências que a gente aprende quando a gente fala de de realidade existem diversas definições diversas concepções do termo mas o que a gente vai falar mas a realidade que o Berger e o Luckman falam é da realidade do senso comum aquela realidade que é influenciada pelo mercado de ideias pelo dia a dia os autores eles mostram eles escreveram lá no texto o que constitui a realidade cotidiana do mundo peraí antes de dizer o que constitui o que faz parte do nosso raciocínio eu quero te dizer que pra gente entender a realidade cotidiana a realidade que eles falam a gente tem que ter um pouco de conhecimento sobre ciência a gente tem que ter um pouco de conhecimento sobre filosofia pra eles a vida cotidiana não é apenas algo que está que existe simplesmente porque existe mas segundo eles a vida cotidiana ela é influenciada pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações o Berger e o Luckman eles entendem entenderam bem eu não sei o que eles entenderam eu estou dizendo o que eu entendi do que eles escreveram pra eles pra eles a melhor técnica pra investigar essa realidade que a gente vai estudar a realidade cotidiana que influencia na formação da identidade que é o que eles estudam que eles querem que eles tratam o texto é a fenomenologia por quê? porque segundo eles a fenomenologia é descritiva e ela é empírica e ela está menos à mercê do capital do capitalismo por que eu estou falando isso? primeiro porque eles falam isso logo no comecinho do texto eles falam algo mais ou menos parecido com isso aí mas o que eles querem dizer? eles querem dizer assim que a ciência não é neutra beleza? aprenda já isso por ser aluno se você é aluno de primeira semestre de segunda de começo de curso a ciência não é neutra aquela historinha que contava lá na escola de que ah, como descobriram o Brasil descobriram o Brasil por que não sei o que foi sem querer não foi sem querer entendeu? ah, como que Einstein descobriu sei lá alguma descober não foi sem querer tinha ali um propósito alguém financiava a ciência não é neutra e segundo os autores a ciência não é neutra a positivista que é a ciência que a gente conhece hoje por exemplo vai você no site de Harvard que é uma universidade americana e vê quais são as teses as dissertações de mestrado e as teses de doutorado dos caras vocês vão ver que são coisas esdrúxulas por exemplo como fazer a bola de futebol americano correr mais rápido ter mais velocidade aí os caras estudam os gominhos o formato dos gomes da bola por que eles estudam isso? porque o capital o que é que eles estudam isso? porque a sociedade acha que é muito mais relevante financeiramente estudar uma maneira de fazer com que o esporte que eles adoram seja mais consumido do que estudar a cura de uma doença que sei lá que 5 pessoas têm percebeu? o cara tem uma doença raríssima que dá em uma ou em outra pessoa os caras não vão estudar a cura disso aí porque não é relevante financeiramente você vai vender para 5 pessoas não tem mais para quem vender eles preferem estudar para o câncer porque tem aí uma puta confusão e a ciência estuda o câncer porque o câncer é caralhada que a gente tem e aí cada vez vai ter mais então financeiramente o capital influencia diretamente na ciência positivista e o Berger e o Luckman eles falam que não que a fenomenologia por ser uma ciência por ser um método descritivo por ser empírico oriundo da filosofia do movimento filosófico empírico ele é mais a mercê do capital por conta das críticas são mais críticas também só um ponto que é interessante vocês saberem agora o senso comum ele tem diversas interpretações sobre a realidade cotidiana sobre os objetos que se apresentam à consciência como sendo de diferentes esferas da realidade segundo os autores a realidade ela se forma a partir da nossa relação com outros foi o que a gente ia falar lá em cima que eu resolvi interromper segundo os autores a realidade ela se forma a partir das relações com outros mas o sentido da realidade ao qual os autores estão se referindo são das coisas corpóreas físicas que a gente sente por exemplo eu estou tomando a minha aguinha aqui essa aguinha faz parte da minha realidade objetiva da minha realidade nessa hora que eu vou falar de realidade objetiva subjetiva eles são como eles dividem mas a princípio vamos falar de realidade essa garrafinha ela faz parte da minha realidade a água que está dentro dela ela faz parte da minha realidade porque ela é física corpórea eu consigo tocar nela eu consigo sentir justamente porque usando esses os sentidos o modo empírico de conhecimento empírico de sentir que aprende tocar, de viver experienciar é que eu posso afirmar que ela existe então para os autores tudo que existe é o que a gente pode tocar é o que é corpóreo o que é físico é o que é material mas aí alguém provavelmente eu lembro que na minha eu lembro que lá na na faculdade em 2012 quando eu tive essa aula em 2011 o professor acho que eu sou bíblico que eu tive essa aula ele alguém deu um exemplo lá mas as pessoas que morreram e por acaso eu acho que o autor também me dá um exemplo parecido eles falam assim a realidade ela se forma a partir da nossa relação com os outros e e o sentido que a gente dá para a realidade a gente atribui as coisas que a gente pode sentir beleza as coisas são corpóreas e materiais ou seja a gente chama de realidade objetiva as coisas que a gente e a gente sabe que existem porque a gente consegue tocá-las mas por outro lado e as pessoas que morreram a gente tem que entender que elas as pessoas que morreram vamos mudar esse exemplo vamos lá as pessoas que morreram elas existem mesmo mortas primeiro porque elas existiram fisicamente a gente conseguia tocar elas existiam corpóreamente elas morreram mas vamos imaginar que ele apareceu no nosso sonho essa pessoa morreu apareceu no nosso sonho a gente pode dizer que ela faz parte da nossa realidade porque ela já foi real em algum momento e que ela ainda está na nossa realidade ela ainda faz parte da nossa realidade por meio da lembrança que embora a gente não possa tocar é algo material vamos lá primeiro a gente tem que saber que muitas vezes o que é material não é tangível tá é que a gente as vezes é intangível é tangível né a gente tem que entender algumas coisas de filosofia porque o cara cobra lá na ensina um pouco de ciência também algumas coisas elas são elas existem mas elas não são tangíveis a lembrança é o pensamento a gente não consegue pegar o pensamento mas elas existem elas são corpóreas elas são materiais né por isso o sujeito que ele nesse exemplo o que importa de tudo nesse exemplo o que ele está falando é isso que a gente tem que levar em consideração que existem coisas que fazem parte da nossa realidade porque elas são embora não sejam mais físicas elas existem ah Harley mas por que eu quero saber disso Harley estou com uma dúvida ah aluno qual que é a sua dúvida por que eu tenho que ler esse texto aí na faculdade cara é muito simples imagina que você está no teu consultório tá cuidando do teu paciente e aí o cara chega lá falando umas coisas que você não tem nada a ver você tem que saber pelo menos discernir o que ele considera que é real o que ele não considera e como isso se forma lógico se você estiver do ponto de vista fenomenológico fenomenológico obviamente tá ou 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 numa você está fazendo aí uma coletividade começou a terapia em grupo ou está fazendo alguma atividade que requer você precisa avaliar como essas pessoas formaram qual é a realidade da pessoa e o que realmente é real de repente o cara está lá fantasiando mas não é real porque aquilo não está em volta você sabe que aquilo é inacessível para ele tá esse é um exemplo e é o que endossa a sua e até para você saber também saber quem não entende mas enfim a gente a gente pode nesses casos entender o mundo como tendo múltiplas realidades tem a realidade tem diversas realidades mas que dentro dessas realidades a gente tem que recortar uma ou reduzir o fenômeno lógico torcendo para que esteja reduzindo o mais importante para que aí sim você possa começar a fazer um estudo a nossa sugestão pelo menos a minha sugestão do ponto de vista do que eu li partindo do que eu entendi no texto do Okman você tem que cortar a realidade mais importante da vida cotidiana do cara para você fazer um estudo em cima disso qual é a mais importante é a que ele experimenta todos os dias é a que ele mais experimenta como assim Harley tem diversas ele tem diversas ele tem diversas realidades uma pessoa que tem diversas realidades eu sei mas uma pessoa pode se levar lógico que pode claro que pode por que ela pode porque vou dar um exemplo para ficar mais claro eu Harley eu tenho um carro geralmente um monte de carro mas eventualmente eu pego eventualmente não é frequente até eu pegar ônibus eu pegava ônibus todos os dias para ir para o trabalho nesse ônibus eu via as mesmas pessoas eu pegava ônibus no mesmo horário eu parava na mesma eu descia do ônibus aí parava na mesma padaria e era atendido por uma balconista curioso que era sempre a mesma balconista essas pessoas chamar de objetos esses acontecimentos chamar de objetos esses objetos eu ia falar esses ônibus enfim esses objetos fazem parte faziam parte da minha realidade naquele momento porém se eu me atrasasse e pegasse outro ônibus essa realidade ia mudar a minha realidade ia mudar e as pessoas também mas a gente não ia se dar conta disso por que é a realidade? as pessoas do ônibus elas não serão as mesmas a balconista provavelmente não será a mesma o motorista do ônibus de cobrador provavelmente não serão os mesmos ou seja durante diante da minha realidade há uma série de outras realidades que existem independente da minha enquanto eu estou surfando no litoral aqui na Praia do Futuro eu moro perto da Praia do Futuro aqui em Fortaleza moro numa avenida aqui bem conhecida maior você vai saber se eu moro perto da Praia do Futuro nessa avenida você conhece Fortaleza você vai saber onde eu moro mais ou menos mas por outro lado lá no no Japão teve uns terremotos não sei se foi bem no Japão mas eu vi na televisão um dia teve uns terremotos em algum lugar acho que na Venezuela não lembro ou seja a minha realidade é essa a realidade deles é outra que a gente que nós estamos tanto eu quanto eles experienciando e o que importa a minha realidade é a deles pra mim é minha pra eles é a deles estendendo a realidade da vida diária como sendo ordenada em padrões que são independentes ela parece ordenada por objetos que já estão lá antes da nossa entrada em cena o que eu quero dizer com isso? o ônibus que a gente pega diariamente ele está lá independente da gente as pessoas que vão trabalhar a balconista o cobrador dos transeuntes dos transeuntes ou seja eles vão estar lá a realidade ela existe independente de por coisas que já existem antes de eu entrar em cena a realidade ela é organizada em torno do aqui em torno do agora em torno do meu corpo e esse é o foco da minha atenção eu tenho que dar atenção pra minha realidade e pras coisas que estão ao meu redor a realidade ela é muito grandiosa por isso a pessoa nós precisamos recortá-las as pessoas as recortam elas tiram um pedaço pra si pra que seja possível viver nela a pessoa consegue viver tudo como ela gostaria de viver os autores dizem que as coisas ganham significado por meio da linguagem o que é mais ou menos verdade eu chamo a garrafa de garrafa e outra pessoa sabe que é uma garrafa porque o nome disso é garrafa eu chamo isso de água alguém em algum momento chamou aí falou pra outro água, sei o que e tal isso foi repartindo foi se espalhando a gente consegue dizer sim que a realidade ela é formada por meio da linguagem e essa mesma linguagem delimita as coordenadas da nossa vida e enche os objetos de significado um objeto ele só tem significado quando ele tem o nome quando ele tem alguma informação que o represente a realidade é uma construção de uma cadeia de sintetizantes que surgem da ideia de alguém a realidade era uma construção material de uma ideia de algo que era que estava na cabeça da pessoa por exemplo alguém algum dia imaginou um carro o cara imaginou um carro fez com que isso saísse da mente dele e materializou fisicamente e a partir dessa materialização a gente pode afirmar que esse carro existe objetivamente e a gente pode sentir empiricamente percebe como é e não é difícil se a gente for parar para avaliar eu só consigo afirmar que alguma coisa existe quando a gente pode tocar nela a gente não pode a gente está conjecturando pressupondo e é isso que o autor fala o nome eu não sei se você sabe mas se você não sabe você vai saber agora o nome de um texto fala muito sobre o texto eu já vi caras que respondiam assim respostas dificílimas só para ter o nome do título de um texto o nome desse nosso texto que a gente está repetindo agora do BAB e do Dulu que não é a Constituição Social da Realidade logo a gente está conversando com o que? sobre como se constrói a Realidade e aí o autor cita no começo ele fala que a Identidade se forma a partir da Realidade mas a gente quando tem Identidade ou seja um significado ou representa ou quando a gente é representado por um termo ou uma sintetizante a gente passa a ser parte da Realidade por isso que ele fala da Identidade como ele falou a Realidade é concebida nas nossas relações com o mundo e com os objetos com as pessoas e com os objetos a Realidade cotidiana é controlada por duas variáveis básicas tempo e espaço e isso nos mostra que a vida cotidiana é abandonada por diversos graus de proximidade do objeto que ela muda de acordo com o tempo e com o espaço por exemplo hoje é o amanhã de ontem amanhã será o hoje de depois de amanhã uma parada meio maluca se você for filosofar mas o que que interessa nisso aí que a realidade ela muda de tempo e espaço o que era ontem amanhã será uma outra coisa que é totalmente possivelmente diferente a realidade mais próxima é aquela que a gente eu você o nosso corpo ele está envolvido pois essa zona contém o mundo que está ao nosso alcance essa realidade é o que a gente pode modificar nesse sentido nossa mente ela é dotada de pragmatismo como assim Harley a nossa mente ela tem interesse só pelo que está próximo e o que é útil ela não tem interesse por um bagulho que está mal longe que é inútil tá Harley mas por que que eu quero saber isso você precisa saber como se forma a construção social de um sujeito de uma sociedade você entendeu o indivíduo você tem que entender em que realidade ele cresceu tem que entender como ele se formou pra poder entender como ele se vê como ele se relaciona com as coisas pra você inclusive poder mudar as variáveis e mudar e ajudá-lo a se o ser humano segundo os autores só se interessa pela realidade que é útil ele sabe que provavelmente não vai viver uma realidade como um todo por exemplo eu Harley eu moro em Fortaleza morava em São Paulo moro em Fortaleza estou aqui fazendo um vídeo pra você de uma aula chata pra caralho estou tentando tornar o texto mais simples de uma aula que é morosa chata vontade de dormir você vai ver os textos na internet é uma bosta bosta assim no sentido de muito tempo muita palavra difícil os caras escrevem acho que pra gente não entender mesmo ficar sempre de repente eles enfim mas por outro lado eu podia estar lá em Goitura de São Paulo saltando de paraquedas que é uma coisa que eu gosto muito tá mas eu não posso viver a realidade como um todo eu não posso estar fazendo tudo ao mesmo tempo estar tudo no mesmo lugar então eu separo as realidades pra que é mais útil mas o último agora é fazer esse vídeo pra você se tiver alguma propaganda aí dá um clique pelo menos beleza porque a gente precisa ser motivado a fazer isso eu não ganho dinheiro com clique com as propagandas que aparecem nos vídeos que tem lá no site ou que a gente ganha simplesmente pra manter o IPSE www.ipsce.com.br que é onde a gente tem eu, o Fredson, o Marcos, a galerinha a gente montou um lugar entre aspas um centro de atendimento onde a gente atende as pessoas a custos simbólicos tá então a sua participação é simplesmente visitando o nosso site curtindo a gente no Facebook seguindo a gente no Instagram é arroba IPSE ponto arroba IPSE no Instagram e arroba Harley Pacheco H-A-R-L-I-O P-E-Y P-A-C-H-E-C-O tá pra que a gente dá os curros dá os likes também pra gente continuar esse trabalho se sentir motivado tá tá Harley mas pra que você tá falando isso aí da realidade a gente tem muito pra fazer a gente tem que recortar e viver como o sol que tá próximo e tal o ator ele fala porque é o seguinte cara a gente tem que ajudar o nosso cliente o nosso paciente a entender que ele tem que viver a realidade dele ele não vai conseguir muito provavelmente né salvo exceções o cara é do sertão do nordeste e ficar rico do nada pra Suíça não vai conseguir é muito improvável ele tem que viver a realidade dele ele pode até conseguir mas ele tem que viver a realidade experienciar a realidade dele e você como terapeuta tem que ajudá-lo a entrar nesse posto de reflexão pra que ele entenda e conviva com a realidade a realidade ela surge de relação da relação com o outro como a gente falou lá no começo por isso que o cara fala de identidade é impossível segundo os autores construir a realidade sem ter contato com outras pessoas a gente deve saber que esses outros tem uma referência da realidade diferente da nossa pois o nosso aqui pra eles provavelmente é lá mas de qualquer razão o que importa nesse texto também pessoal é que o autor ele quer deixar claro que a sociedade é um produto humano a realidade é uma realidade objetiva e o homem é um produto social ao mesmo tempo o mundo institucional exige e legitima o que quer dizer e isso explica que o homem é um produto social fruto das suas relações lembra que no começo eu falei que eles iam estudar identidade tudo isso aí que eles falaram é só pra dizer que o homem é fruto da sociedade que ele vive tem autores que defendem isso tem autores que não você vai ver isso na faculdade eles falam que a realidade é passada de geração em geração por meio da tradição ou seja somos colocados no meio dessa realidade e nós não temos a opção de não entrar nela você não tem a opção de falar pra sua mãe deixa eu na tua barriga ou então você não tem a opção antes de nascer dizer assim pro seu pai pra sua mãe não transa não transa não transa não dê em nenhuma porque eu não quero nascer você não tem essa opção uma coisa a gente não tá afirando que existe um pré-determinismo que as coisas vão acontecer assim ou assado independente das nossas vontades o que está sendo colocado é que o sujeito já nasce numa realidade institucionalizada com tipificações que dizem como as coisas devem ser e aí existem mecanismos de controle que são necessários caso hajam desvios aí no curso que é institucionalizado os autores eles falam de um negócio que chama sedimentação e tradições que é quando ocorre de vários indivíduos compartilham de uma biografia em comum o próprio nome já fala sedimentação das tradições e segundo os autores eles falam que a linguagem é o repositório de agregados da sedimentação coletiva o que eles estão dizendo é a linguagem as pessoas gostam do que um outro fala e isso sedimenta eles falam de papéis também um exemplo da sedimentação é só para dar um exemplo a pobreza ela forma grupos extremamente coesos papéis eles falam de papéis no texto eles falam assim a tipificação ela exige que tenha um sentido objetivo que identifique a ação do sujeito na nossa realidade ou seja um vocabulário que se refira a ação então diz que o sujeito ele se usa ele usa papéis para atuar na realidade e essa atuação dependerá de qual realidade ele está vivendo de qual faceta ele está vivendo lógico que ele vai se ocupar da que for mais pragmática da que mais importar naquele momento tem gente pessoal que tem várias caras várias encenas tem um texto também de fala de encenação depois vou até fazer o vídeo lembrei agora vou fazer desse texto também que é o eu na vida a representação do eu na vida cotidiana o autor ele fala de um universo simbólico que nada mais é do que a legitimação ou seja é possível produzir novos significados que servem para integrar os significados que já existem novas maneiras de institucionalizar beleza uma coisa interessante importante também é que os autores falam que existem níveis de institucionalização nível rudimentar onde só falam de teoria nível analítico que é aquele que é transmitido no meio da linguística um exemplo e tem um nível terceiro nível que é onde contém as teorias que explicam os setores institucionalizados bem o objetivo desse nosso vídeo pessoal é que vocês tivessem um overview do que os autores queriam dizer que eles escreveram e eu acho que para isso o que a gente conversou até agora já é o suficiente os autores eles falam de socialização primária secundária primária é quando é a primeira que o sujeito experimenta na infância em virtude do qual ele se torna membro de uma sociedade secundária é o processo que introduz o sujeito socializando em novos setores da sociedade medirem que ele vá crescendo lógico que a primária é mais importante para o indivíduo porque é nela que ele baseia a secundária a gente tem que levar em consideração que cada indivíduo nasce em uma estrutura social e dentro dela é que ele encontra os significados que já existem que são impostos para ele por exemplo as crianças de baixa renda elas absorvem uma perspectiva social baixa do respeito social do mundo a socialização é mais do que mera aprendizagem situações de emoções onde ocorre a interiorização onde a criança introduz atitudes papéis os autores eles falam também da interiorização e da estrutura social eles falam que é aí que a socialização acontece sempre em meio a uma contextualização de uma estrutura social específica isso porque é na socialização que se absorve dos valores básicos logo que a gente analisa psicologicamente o fenômeno interiorizado a gente deve sempre observar os aspectos culturais de qual sociedade ele faz parte onde está contextualizado ou seja resumindo o que o autor aponta é que sociedade o indivíduo eles não são apenas o que a gente pressupõe mas eles são mais complexos por conta das multifacetas das realidades os autores falam que a socialização bem sucedida é aquela em que o sujeito consegue se relacionar com o mundo de modo que ele não bata de frente com as institucionalizações e a socialização e que isso não gere um mal para ele mesmo a socialização mal sucedida acontece apenas quando houver algum incidente biográfico biológico ou sociológico na socialização primária ou secundária que faça com que o sujeito sofra deformações que vão gerar estigmas sociais o cara é aleijado o cara é bastardo pobre então aí a socialidade socialização acontece de maneira mal sucedida isso faz com que as pessoas tenham atitudes cheias de ressentimento raiva para consigo mesmo para com o próximo e essa é uma situação perigosa porque esse tipo de sociedade poderão ver os os próximos processos institucionalizados hoje em dia eu já ouvi o pessoal acha bonito roubar acha bonito valoriza ser prostituta não sei eu não estou fazendo juiz de valor eu estou dizendo que a gente já está institucionalizando isso já está virando certo o cara ir lá e fazer o petrolão já está virando certo o cara ir lá e fazer o mensal agora está tendo essa inversão de valores de novo o perigo da mal da mal socialização da socialização mal sucedida é justamente a gente começar a institucionalizar coisas que não podem ser institucionalizadas não é normal você agredir uma pessoa cuja sexualidade é diferente da sua não é a gente não pode institucionalizar agredir mulher não pode ficar normal isso bem acabamos finalmente espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham aproveitado e tenha sido bastante satisfatório obrigado pessoal não esqueçam curte a gente no facebook segue a gente no instagram entra em nossas páginas entra no nosso site dá uns cliques lá vê as propagandas a gente precisa capitalizar também para poder manter o IPC funcionando a gente pode gerar conteúdo para você também aqui eu não estou contando historinha da carochinha estou falando a realidade a gente trabalha lá por isso simbólico por isso simbólico a gente quer dar para a sociedade o que a sociedade não oferece a gente quer dar para a comunidade o que a sociedade não oferece a gente precisa do teu apoio aí que custa você entrar lá dar um clique curtir a gente seguir incentivar valeu obrigado